É, já tá ficando chato, né A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Vocês, vocês, vocês! Deixa, deixa mesmo que ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo que ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando cedo a conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Deixa, deixa mesmo que ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Nos vocais, julgando o carinho Deixa, deixa mesmo que ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela, mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu não tinha que ligar pra mim Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Bem pior que eu, você Bem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Pois é, amiga Essa é a composição de um amigo meu Chamado Tales Nessa Ele ainda tá aí? Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão Adoro esse perigo Mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido Ou nada mais Apenas bons amigos Namor na casa Ter filhos Passar a vida inteira juntos Se o dia seremos nós Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Por um momento Pra sempre, pra todo sempre Já doei Mas hoje não dói mais Coisa linda Tanto fiz Que agora Tanto faz O nosso amor O que é, gente? O nosso amor Calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil De entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha noite O que passou Não é feita Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sem o que te dizer Mas eu já superei Você foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número um da minha vida Sem o que te dizer Mas eu já superei Você Sem o que te dizer Mas eu já superei A gente já superou Faz muito tempo, gente Essa próxima música É a minha favorita Gosto bastante dela Porque mozão que escolheu Eu gosto muito Nós encontro um grande amor Nas avenidas Nas esquinas Ou na solidão De um bar Pode ser uma paixão Enganando o coração Mas depois Nem vou mudar Não se encontra um grande amor Num passatempo São momentos Uma transa por transa São mentiras, fingimentos Quem quiser tem que pagar Mas depois me encontra Lembrei de você outro dia Enquanto a chuva caía Seu rosto ainda está vivo Em meu olhar Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois um futuro Mas o rio é pouco demais Pra quem busca o mal Geral Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar 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 Eu nem quero te lembrar Eu nem quero nem lembrar de você Pois é mais linda Se liga Coisa linda, moleque!